Olá, estamos de volta mais uma vez com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda hoje aqui em Brasília e em Pernambuco e ela participou agora há pouco da cerimônia de contratação de moradias do programa Minha Casa Minha Vida Entidade. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a repórter Daniela Almeida, que está no Palácio do Planalto e acompanhou a cerimônia. Daniela? Olá, Jaime. Várias pessoas, várias entidades sociais participaram dessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Elas destacaram em discurso aqui no Salão Nobre do Palácio o papel da luta pela moradia popular e a necessidade de construir uma sociedade melhor por meio de um lugar para morar. A ministra das Cidades, Inês Magalhães, lembrou que os beneficiários são protagonistas da história de inclusão social iniciada no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma Rousseff. Essas pessoas que estão aqui hoje são protagonistas, são protagonistas na construção da política implementada pelo governo do presidente Lula e pelo seu governo, são protagonistas até pela construção e pela existência do Ministério das Cidades. Foram essas pessoas que com a sua luta histórica permitiram que este ministério existisse e permitiram que um programa como esse tivesse se consolidado como uma política pública de Estado. Elas aprenderam não só a debater no Conselho das Cidades as políticas públicas, as políticas urbanas para o país, as políticas rurais. Elas aprenderam a discutir planilha de orçamento. Elas aprenderam a discutir projetos. Elas aprenderam a escolher a sua própria casa, desenhar a sua própria moradia. E é daí que eu tiro o entusiasmo para colocar mais um tijolo na construção dessa história que jamais terminará. Ainda que por um golpe à democracia nós venhamos a sofrer algum revés. Os governos do presidente Lula e do seu governo demonstram de forma incontestável que os nossos sonhos e utopias por um país justo são possíveis de alcançar por meio de políticas públicas que permitam o povo acessar os frutos e o resultado do trabalho. Após essa cerimônia aqui em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje à tarde em Cabrobó, Pernambuco. A presidenta vai visitar as obras da segunda estação de bombeamento de águas do projeto de integração do Rio São Francisco. Jaime. Daniela, muito obrigado pelas informações. Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira o decreto da presidenta Dilma Rousseff que autoriza um aumento médio de 9% nos benefícios do programa Bolsa Família. Com o reajuste, o valor médio pago a 13,8 milhões de famílias poderá alcançar R$ 176,00 por mês. De acordo com o decreto, passa a ser considerada família em situação de pobreza quando a renda for igual ou inferior a R$ 164,00 por pessoa. E passa a ser considerada família em extrema pobreza quando a renda familiar for menor que R$ 82,00 por pessoa. Mudanças no Código de Trânsito vão aumentar as multas de quem cometer infrações. Uma das principais mudanças é o uso do celular enquanto o motorista estiver no volante. É proibido falar e também mandar mensagens. A infração era média e passa a ser gravíssima. O aumento nos valores das multas está entre 50% e 60%. Por exemplo, a infração leve, que é R$ 53,00, vai passar para R$ 88,00. Já a gravíssima, como mexer ou falar no telefone, passa de R$ 191,00 para R$ 293,00. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ganha novas quadras para a prática de hóquei e de rugby, além da reforma do parque aquático. Só na UFRJ, o governo federal já investiu cerca de R$ 260 milhões em estruturas para os Jogos Olímpicos. O repórter Ney Pereira tem as informações. A comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro passa a contar com dois novos campos de hóquei sobre grama e com a reforma do parque aquático. A inauguração ocorreu na manhã desta quinta-feira e contou com a presença do ministro do esporte, Ricardo Leiser. As instalações vão servir de treinamento para os atletas que irão participar dos Jogos Olímpicos deste ano. O governo federal investiu mais de R$ 61 milhões no complexo esportivo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois dos Jogos Olímpicos, estes espaços ficarão à disposição dos estudantes e dos atletas da categoria. Do Rio de Janeiro, Ney Pereira. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e também no nbr.gov.br. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.